Olá! Começando mais um vídeo para o canal Tutoriais para o Max Vianna E agora a gente vai continuar aquele tutorial sobre como manipular pastas e arquivos com PHP Então agora nesse vídeo eu vou fazer a parte de exclusão de imagens Só vou abrir aqui o Sublime Text Abrir o arquivo que eu estou escrevendo o código O nosso index Então a gente vai começar a fazer alterações a partir do forHit Então eu venho aqui Eu vou colocar... Ele faz a listagem dos arquivos e pastas Verifica se não é ponto ou se é dois pontos Então começa a partir daqui Eu vou comentar isso aqui Ok Vamos lá Vou fazer o teste para verificar se é um diretório E se for verdadeiro, se for um diretório eu vou guardar no array pastas Nesse caso não for diretório, eu vou executar mais um código aqui Então, else Eu vou fazer o teste Eu vou colocar no array Arquivos Ctrl S para salvar o código E agora eu vou executar o código No navegador Então eu venho aqui e dou um F5 aqui Ah então, agora Ele não está mais listando os arquivos Só está listando as pastas Eu volto aqui E agora eu vou fazer para ele listar os arquivos Vou fazer um teste para ver se o nosso array arquivos está setado Está inicializado Olha só Tchau. E aqui eu vou fechar o php, porque eu vou começar com o html. Então vem aqui. Ok. E aqui eu vou fechar o php. Aqui eu vou dar um ctrl s para salvar. Vou ver se ele está listando os html. Volto aqui, f5. Deu um erro aqui, linha 80. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos mudar tudo isso aqui. Vamos fechar todo ele. 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 Ctrl s para salvar. Agora ele está listando os arquivos. Só que apareceu uma interrogação aqui. Ah, está aqui. Ctrl s. Voltando aqui. Então está aí. Nosso arquivo. Agora vamos fazer a exclusão desses arquivos. Vamos fechar. Vamos lá. Ctrl S para salvar, volta aqui, e ele criou o link aqui para a gente excluir o arquivo. Vamos voltar, agora o que a gente vai fazer é criar o arquivo PHP para deletar o arquivo. New file, .php, Ctrl S, OK. Aqui eu vou criar uma variável para pegar o caminho da imagem. Aqui eu vou usar a função unlink para deletar a imagem. E vou criar um link aqui para voltar a página. Ctrl S para salvar. Ok, agora vamos testar aqui. Vou fazer o seguinte. Vou diminuir a tela aqui. Venho aqui. OK. Vou dar um F5 aqui novamente. Excluir este arquivo. Voltar. Excluir. E se eu quiser de novo fazer o upload. Testes. Imagens. OK. Voltar. Então está aí. O nosso código para deletar arquivos. Eu estou usando para deletar as imagens. E é isso aí. Mais uma parte do nosso tutorial finalizado aí. E se você gostou do vídeo. Dá um joinha lá. Clica lá em gostei. Qualquer dúvida, sugestão, crítica aí. Só deixar um comentário no vídeo. Até o próximo vídeo aí. Um abraço.